Bom mesmo é encontrar quem discorda de nós e consegue desenvolver uma discussão equilibrada e produtiva. Não existe quem consiga amadurecer rodeado somente de ovelhas dóceis e obedientes, pois são as diferenças que nos tornam únicos e especiais. Se prestarmos atenção nas opiniões controversas, manteremos a mente em desenvolvimento e a vida em movimento. É justamente nas opiniões contrárias às nossas que oxigenamos nossa mentalidade. Infelizmente, muitas pessoas confundem argumentação com imposição. E filho, nem todos são obrigados a dizer amém a tudo o que dizemos ou pensamos. Você precisa entender que dar a sua opinião não é ditar regras e impor suas ideias, mas sim estar disposto a escutar, com educação, a opinião do outro. Não tenhamos um perfil egocêntrico como se fôssemos donos de verdades absolutas, mas sejamos amáveis e receptivos também com quem discorda de nós. Como Leonardo da Vinci disse, o pior dos erros do ser humano é acreditar no engano das suas próprias opiniões. Por que não há ignorância maior do que quem acredita que suas avaliações pessoais são verdades universais? Entendeu, filho? Leve a sério. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e me ajude a evangelizar pelas plataformas digitais. Inspiração para viver melhor. Mensagens exclusivas para motivar o seu dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho